Amores, hoje a palavra com a missionária Mônica Ferreira é a paz que só vem do alto, olha, paz! Oi Fê, que a paz de Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a tua vida, a vida de cada um que está assistindo, sobre a vida dos meninos aí, do cameraman, de cada um da TV, da Ellen Zin, enfim, de todos aqueles que buscam e almejam essa paz que excede o entendimento humano, que só vem do alto, só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz só vem de lá. Muita alegria que eu estou aqui podendo compartilhar mais uma vez das Escrituras, que são palavras que trazem vida para as nossas vidas. E a palavra de hoje está em Romanos 12, 12. São três atitudes, são três conselhos que o Senhor Deus nos dá, para que nós possamos colocá-los em prática enquanto nós estamos percorrendo, caminhando por essa terra aqui. Que diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. São três atitudes que devemos ter. Nós estamos passando por períodos tribulentos, sim, ainda estamos passando. Tem pessoas que não estão trabalhando, estão dentro das suas casas. Então, aumenta o âmbito familiar, aumentou ali, né? Porque você sempre tem aquela rotina, vai trabalhar, volta e leva os filhos para a escola. Mas quando fica ali sempre juntinhos, é inevitável, às vezes, dar aqueles atrituzinhos, né? E aí, nós temos que ter aquele jogo de cintura para conduzir a nossa casa. Por isso que ele diz, perseverem em oração, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso a Deus, nós podemos falar com Ele. E quando nós se rasgamos nosso coração para Ele, com o coração quebrantado, Ele tem o prazer de nos ouvir e nos ajudar. E isso aumenta a nossa fé, porque é só eu e Ele que está sabendo o que está se passando, é só eu que sei o que eu falo para Ele. E quando nós conseguimos, nós vemos, nós falamos assim, meu Deus! É, foi Deus! Porque nós tivemos a atitude de buscar nele. Porque a palavra diz assim, que o que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Então, vamos perseverar em oração, sim. Senhor, está difícil, não tem sido fácil. Então, me dê sabedoria, me dê entendimento para que eu possa conduzir da melhor forma possível dentro do meu lar, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com as pessoas que eu vou encontrar ali na frente. Então, Deus, vai me revestindo cada vez mais do teu poder e dos seus frutos, do fruto do Espírito Santo, que é a paz, bondade, longaminidade, benignidade, domínio próprio. Vamos pedir domínio próprio para o Senhor, para que nós possamos ter equilíbrio em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, nós vamos perseverar na oração. Consequentemente, nós vamos ter essa paciência em meio à tribulação, que pode estar chovendo o canivete. Mas está tudo bem, porque eu estou com a paz que vem do alto. E essa paz me traz a paciência que eu preciso. E a outra, alegrem-se na esperança. Deus, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E vamos nos alegrar na esperança que há de vir dias melhores, tempos melhores e um futuro melhor. Porque a palavra diz que, bem eu sei que pensamentos têm o teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro maravilhoso. Então, vamos buscar nele e seguir esses três conselhos. Vamos ter essas três atitudes com o Senhor. Vamos se comprometer. E eu tenho certeza que nós vamos passar por essa e outras que virão plenamente. Porque a paz do Senhor está derramada sobre nós. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até a próxima. Amém! Mônica, saudade de você, minha linda. Um beijo no seu coração. Daqui uns dias a Mônica está aqui ao vivo com a gente novamente, viu?